Pessoal, como estão suas férias? Eu aqui na Europa, bem legal, estou com saudades, beijo! Viajar é descobrir uma parte de si, pra compartilhar depois com os amigos de sempre. Oi, Matheus, como está na Itália? Como você está? Temos muita, muita coisa pra contar. Nos falamos em breve, amigos. Nas férias, a história continua no disney.com.br barra sou luna. Tchau, tchau.